Eu perfurei o véu do futuro e contemplei apenas o desaparecimento. O enxame dos anos veio conforme previsto. E os Prutus lutaram contra ele. A frota de invasão está a postos. Aguardamos o seu comando, Hierarca. Hoje nós vamos retomar o nosso lar! Agora os que seunaram que nos criaram estão retornando. A galáxia queimará com suas costas. Sendo assim, nós viraremos pó juntos. Amon sussurrou através das estrelas sobre isso. Ele falou de ruína. Extinção. O fim de tudo o que existe. O destino da criação está no equilíbrio. Minha vida por aí. Minha vida por aí. Minha vida por aí. Minha vida por aí. Minha vida por aí.